Eita, essa se é a questão AJ, Luiz Dalfenbaum, de Blumenau, Santa Catarina Mas se as horas de bater, pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Fazendo falta Mas se as horas de bater, pode me ligar Ainda não conheço ninguém assim Sabe a importância que tu tem pra mim Fazendo falta Luiz Dalfenbaum Tô precisando me libertar Tem vários convites, geral tá descendo E pro litoral pra reboar Cansei de namorar, pensando em mim primeiro O sol pra tirar a marca de aliança do meu dedo Festinha em alto mar, sofri o ano inteiro Estourar o champanhe porque agora eu tô solteiro E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Tô decidido nunca mais me apegar Já fiz promessa aqui no meio do mar Só vou sofrer se a caixa se acabar E não pensa que esse ano eu vou namorar Já fiz promessa aqui no meio do mar 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 AJ Luiz Dalfenbach De Blumenau, Santa Catarina É na onda do Birimbau que ela vai no pau Já fiz promessa aqui no meio do mar 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 Já fiz promessa aqui no meio do mar